Olá, amigos da Rádio Rio de Janeiro, é com grande alegria que damos início a mais um programa Educar para Crescer. Desejamos a todos vocês votos de muita paz, que vocês estejam bem. E amigos da rádio, hoje é um dia tão especial, é sempre especial a gente conversar sobre Jesus, sobre o nosso Mestre, sobre os seus ensinamentos e para conversar com a gente. Seria mais até, menos conversa e mais um estudo mesmo do tema que ele vai trazer para a gente, que é o Sermão de Jesus no Alto da Cruz. Então está aqui conosco o nosso querido amigo Mauro, seja muito bem-vindo, Mauro. Muitíssimo, obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui novamente com os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro e particularmente no programa Educar para Crescer, sempre um prazer especial. A alegria é nossa, é muito bom contar com você aqui no nosso programa. Mauro é presidente da Casa de Cultura Espírita Deolindo Amorim, em Teresópolis, e é também um dos coordenadores da Jornada de Estudos Espíritas de Teresópolis, que a gente vai falar sobre isso no segundo bloco, que é um trabalho super bacana de estudo do Evangelho também, todo ano. Então a gente vai perguntar para ele, viu Mauro aqui, sobre como é que vai ser 2023. E antes da gente conversar, da gente entrar no assunto, nós gostaríamos sempre de lembrar a todos vocês da importância da participação no nosso Clube da Fraternidade. Amigos, é importante para a nossa Rádio Rio de Janeiro a participação de todos, essa contribuição amiga. No site rádioriodejaneiro.digital, vocês encontram todas as informações, tem diversas formas de pagar, tem o boleto, tem o Pixi, e é importante para a gente poder manter a nossa rádio que está no ar há mais de 50 anos. Então de domingo a domingo, são 24 horas por dia de programação, e é tão importante realmente a ajuda e a contribuição de todos vocês. Então fica aqui o nosso convite, rádioriodejaneiro.digital. É importante, não é, Mauro? Essa participação de todos, para poder manter a rádio. A rádio é de todos nós, não é? Acho que é importante cair essa ficha para todos nós espíritas. É a nossa rádio. Mauro, no ano passado teve a jornada, foi um sucesso, não é mesmo? E a gente vai falar no segundo bloco sobre a jornada desse ano. E aí falando do mestre, falando de Jesus, nada como estudar o tema do sermão de Jesus no alto da cruz. Eu queria que você falasse um pouco para a gente como é que surgiu esse tema, não é tão importante, e que as pessoas abordam pouco. Acho que a gente tem poucos estudos sobre realmente o significado de Jesus na cruz. É tão importante ser falado, porque foram tantos ensinamentos de Jesus no alto da cruz. É verdade. A gente está muito acostumado a estudar alguns trechos do Novo Testamento, a luz do Espiritismo, e é sempre assim, é alguma coisa que a gente está acostumado a conversar, porque Jesus se dirige diretamente a todos nós. Mas o sermão, o último sermão de Jesus, já no alto da cruz, ele tem um colorido especial, Cheira, porque é a última oportunidade dele de exemplificar. As coisas do Cristo, elas não são tão faladas, o grande ensinamento do Cristo são os exemplos. Então, as frases que ele faz do alto da cruz, no alto da despedida dele, ela tem um simbolismo muito forte. E essa que foi a ideia do estudo, como é que a gente consegue capturar essa essência, as entrelinhas que Jesus está querendo dizer para a gente, na sua última oportunidade. Ele já está ali em cima da cruz, é o final da sua encarnação, e este é o momento onde ele tenta, acho que como todos nós, às vezes a gente está na nossa encarnação, e aí quando a gente vê já a aproximação do retorno para a parte espiritual, a gente fica imaginando, o que eu vou deixar para as pessoas, o que eu falo para as pessoas. E eu fico imaginando muito o Cristo nessa condição, já na despedida dele, já depois da ceia, já entrando até nesse contexto, Cheira. Observe, ele entra em Jerusalém, praticamente uma semana antes, ele entra no Domingo de Ramos, e aí ele vai para todo o último aprendizado e ensino lá já em Jerusalém, e na quinta-feira então ele faz a ceia de despedida com os seus apóstolos. Então nesse momento, após a ceia, após a ceia ele vai para o orto de Getsemane, e já no orto, já portanto sexta-feira, lá tinha essa época, era confuso que você terminava o dia às 18 horas, então já começava sexta-feira, é onde ele é preso, e obviamente é julgado, e logo depois ele vai então para a crucificação. E este momento da crucificação é exatamente o momento onde a gente tentou capturar as sete frases que Jesus falou e tentamos destrinchar essas sete frases, o que elas têm de símbolo para todos nós. Até mesmo no último momento, ele exemplificou toda uma vida, todo o seu evangelho, ali no alto da cruz, ali com tanto sofrimento, e ele traz esses ensinamentos para todos nós. Então eu vou deixar para você o primeiro ensinamento, a primeira frase de Jesus não é a que ele nos ensinou. A primeira frase do Cristo é exatamente sobre o perdão. Este também não é uma coincidência. Observe que a hora que ele chega no alto da cruz, a primeira frase dele é Pai, perdoar-lhes, pois não sabem o que fazem. E o estudo, essa frase muito conhecida, de todos nós, ela tem alguns contextos, eu acho que importantes para estudo realmente. Uma delas é que ela é uma oração intercessória. Então às vezes a gente escute muito dentro do próprio movimento espírita, essa oração intercessória. E Jesus naquele momento intercede ao Pai por... E aqui vem a segunda questão. Então a primeira questão é essa oração intercessória. A segunda, Amélia Rodrigues, ela tem uma passagem até bastante interessante sobre esta frase, perguntando assim para nós, a quem Jesus estava se dirigindo. Porque a leitura superficial do texto dá uma impressão de que ele está falando com as pessoas que o crucificaram, ou seja, ele está se dirigindo aos romanos. Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Mas será que era para os romanos realmente que Jesus estava se dirigindo? Observa que toda a situação do Calvário, a hora que ele sobe o morro do Calvário, ou caveira, Gógota, que é o Calvário em hebraico, a hora que ele sobe o morro, ele está diante de toda uma população que está dentro de um escárnio, dentro de uma situação onde as mesmas pessoas que estavam com as palmas ali na entrada do Domingo de Ramos, agora querem a crucificação dele. E é até curioso, porque os guardas que foram colocados para acompanhar Jesus nesse Calvário, os guardas existiam ali para a proteção de Jesus, para que ele não fosse linchado, na verdade, antes de chegar na cruz, porque a determinação romana é que ele morreria na cruz. Então, observa que Jesus está vendo as mesmas pessoas que antes o aplaudiram, agora, naquele momento, estão querendo a crucificação dele. E este é o momento, então, que Jesus se dirige. Observa que ele também está sozinho. Observa que Maria, obviamente, está com ele e João está com ele, tirando esses dois e cadê os outros? E ele também está intercedendo por esses discípulos. É que Jesus nunca esteve sozinho. Passou três anos com aquele secto de discípulos atrás dele. Então, naquele momento em que Jesus pede ao Pai, nessa intercessão, nessa prece intercessória, para que ele perdoe as pessoas, ele não está perdoando os romanos, até porque os romanos, eu diria que menos teriam a culpa naquele processo todo que a gente observou. Porque para o romano, aquilo é a manutenção da lei, dentro de uma época muito dura, onde as pessoas eram tratadas de forma muito dura. Mas os judeus, não. Então, os judeus que o levaram para o julgamento e todos os amigos que o abandonaram, aqueles discípulos que acreditavam que ele era o mestre, mas na hora do calvário, eles também abandonaram e acharam que ele não era o ungido, o Messias que eles estavam esperando. Então, a primeira mensagem é uma mensagem muito interessante, que é uma mensagem onde ele pede para que Deus nos perdoe. Então, a hora que a gente traz esse ensino para a nossa vida, a gente começa a perceber que nós precisamos desse perdão de Deus para a gente poder se libertar, para a gente poder ser livre. Jesus está pregado na cruz e está livre. que coisa é fantástico a gente estudar assim e está pregado na cruz e está livre. Nós estamos aqui soltos e estamos presos algemados nos nossos erros, nos nossos passados, nos nossos sentimentos de culpa. Então, acho que essa é a primeira frase dele é Deus, perdoe essas pessoas que ainda não sabem o que fazem. Nós ainda não sabemos o que fazemos. E ele realmente nos ensina a perdoar, porque ele que não tinha pecados, não tinha erros, perdoa todos. A gente se compara com as nossas coisas pequenas da vida, a gente não consegue perdoar. E Jesus vem e nos ensina. E a segunda frase? A segunda frase ele fala em verdade eu te digo hoje estarás comigo no paraíso. A segunda frase é uma frase onde ele se dirige a Dimas. Então, Jesus está na cruz do meio, ele tem Dimas e o outro ladrão que hoje se imagina o nome fosse gestos. Existem alguns evangelhos apóxicos que colocam o nome dos dois, Dimas e gestos. Então, nesse momento, gestos, na verdade, é um, dois que estão dizendo para Jesus, Jesus, você realmente é o Messias, desce aí da cruz e me salva, porque eu estou aqui pendurado na cruz como você. Então, essa é a visão dele dentro de uma visão também de escárnio, dentro de uma visão óbvio que você não é. Se você fosse, você não estava pregado na cruz junto comigo. E neste momento, é o momento que Dimas diz para ele se calar. E aí, Dimas se dirige a Jesus. Esse momento, um momento assim emocionante, Sheila, porque Dimas é ladrão, observa que Gato de Campos vai falar sobre essa vida dele, de quem era Dimas, e ele tem uma passagem muito interessante, e Amélia Rodrigues também tem uma passagem muito interessante em que ela conta quem era Dimas. Então, Dimas, Amélia conta, Amélia, como todos nós sabemos, tem acesso no plano espiritual, alguns textos bíblicos que a gente não tem na verdade. Então, ela conta um colóquio com a mãe de Dimas chamado Tamar e explica então quem era Dimas. Dimas era um ladrão, um salteador de estrada, que ele vinha de algum tempo, ele estava noivo de uma pessoa chamada Esther, e esse noivado, ele tinha, a Esther não sabia, e nem a mãe, que ele era um salteador. então, ele tinha planejado fazer um último roubo, era muito comum os roubos nas estradas naquela época, e ele tinha planejado para fazer esse último roubo, mas a vida tinha outros planos para ele, e nesse último roubo saiu errado, ele foi preso, e era da prisão, então, a pena seria a crucificação. E nesse momento, ele faz, ele se dirige a Jesus, só que, diferentemente de gestos, observa, se fôssemos nós pregados na cruz do lado de Jesus, e se nós efetivamente acreditássemos que Jesus era o Messias, a gente pediria para ele para nós tirar da cruz, e Dimas não pede para sair da cruz, esse que é o mais interessante dessa segunda frase do Cristo, é que Dimas não pede para sair da cruz, mas Dimas pede, na verdade, para que se lembre dele quando ele estiver lá no reino dos céus, o que é uma frase muito interessante, porque, primeiro, ele acredita que ele é o rei, porque ele vai estar no reino dos céus, então, diante de todos que não estão acreditando, Dimas está acreditando que ele é o rei, e o segundo ponto importante é que Dimas não pede para tirar a cruz dele, Dimas aceita a sua cruz, entende que ele errou, e entende que ele vai ser crucificado mesmo, e apenas pede a Jesus para quando ele estiver no reino o auxilie, e aí é que Jesus fala então a frase, né, de que estará com ele no paraíso, né, mostrando, essa é a segunda frase, a segunda frase é uma frase da esperança, é a boa nova da esperança, Sheila, é você saber que mesmo tendo errado, mesmo sendo ladrão, mesmo estando pego, crucificado, diante inclusive da mãe dele que estava lá, a mãe de Dimas que também estava lá, né, Tamar estava lá presente na cruz, Maria se dirige a ela consolando a mãe dele, né, que olha que coisa bonita, né, e mesmo diante disso, você tem esperança de que o paraíso lhe espera, é claro que você tem todo o processo de reparação, né, já que o processo é reparação individual, mas Jesus já acena para ele, o grande passo para a reparação você já deu hoje, que é a tua fé, a tua crença e a tua humildade não pedindo sequer a cura para os teus mares, mas sim reconhecimento de uma estrada que virá adiante. Então a segunda frase é a frase especial que é o encontro dele com Dimas. E vamos à terceira. Terceira frase, terceira frase é onde ele se dirige a Maria, ele fala mulher, eis aí o seu filho, então disse ao discípulo, eis aí sua mãe. É linda essa passagem, né? Essa é o ponto de Jesus, é difícil a gente falar de Jesus, a gente não se emocionar, e a gente não se... É, quando ele fala com a própria mãe, né? É. Mãe, eis o teu filho. Existe uma imagem que eu gosto muito, né? Que é Jesus olhando para as pessoas lá embaixo, Ele está no alto da cruz, e a gente normalmente, a gente tem a visão sempre ao contrário, né? nós olhando para a cruz, né? Mas Jesus olhando para a cruz, obviamente sem poder usar as mãos, e apontando então para Maria, entregando João a Maria, entregando Maria a João. E esta é uma passagem, volta à questão do estudo, né? Quando a gente vê na superfície, ele está dizendo assim, Maria, ó, você vai ser protegida por João, porque você é mulher, João é homem, você é viúva, né? Quer dizer, já sem Jesus, então vai ser entregue, João vai te proteger. Então, esta é uma visão, mas esta é uma visão superficial, porque para Jesus, a grande família não é a família consanguínea, né? Essa é a pergunta do Cristo, quem é minha mãe, quem são os irmãos? então a questão dele é maior do que essa, é ele botar os dois juntos dizendo assim, ó, vocês têm um trabalho para fazer, porque vocês dois, na verdade, são, João é o discípulo amado, né? Maria não precisa falar do amor dele por Maria, né? Então, este é o momento onde ele une as pessoas mais queridas dentro daquela encarnação dele, onde ele reúne as pessoas mais queridas e entrega um ao outro para que eles possam, então, agora desempenhar um trabalho conjunto de ambos. Então, é um momento especial, acho que essa terceira mensagem dele é uma mensagem onde rompe as barreiras da família que a gente cria, né? Deus quando criou as famílias, penso eu que ele criou um exercício do amor, né? Ele colocou pessoas tão próximas a gente que essas pessoas vão se amar e vão desenvolver esse germe do amor. Mas conforme nós vamos evoluindo, as nossas famílias vão aumentando, né? Às vezes as pessoas acham que a família está acabando ao contrário, a família está aumentando, ela transcende essa visão consanguínea, né? E passa a ter uma visão muito mais lato, muito mais abrangente. E Jesus, que já percorreu toda a fieira da evolução, chegando à perfeição, obviamente, para ele, a família são todos aqueles que fazem a vontade de meu pai. Essa é a resposta de Jesus. Então, ele quebra os laços. Observa que tem a questão dos irmãos de Jesus e naquele momento não tem irmão de Jesus. Naquele momento é o momento de João e Maria, onde ele pega dois seres amados, Maria ao pé da cruz, todos os dois ao pé da cruz, estão as três Marias, né? E está João, os quatro, portanto, ao pé da cruz e ele olha para Maria naquele sofrimento de mãe, né? Por isso que a gente olha para Maria sempre com aquela visão de mãe Maria, né? Mãe, ela é mãe exatamente por esse, imagina ver um filho que não fez nada pregado na cruz, né? Então, essa cruz, né? Que é o exemplo dela para todos nós. E João é o único discípulo mais novo, né? O mais novo, o mais amoroso de todos os discípulos e é o único que não estava com medo de morrer, porque os outros não foram, inclusive Pedro, mas ele foi. Então, ele não tinha o medo de morrer, mostrando que para ele a entrega a Jesus era maior do que o medo que todos nós temos, né? E ele não, ele supera os seus medos, seus temores, exatamente pelo amor de Jesus. Então, esse é o momento onde eu penso que Jesus mostra para todos nós que a família é um exercício de amar e nós temos que aprender a amar tudo que não começa com o pronome possessivo meu, meu filho, minha esposa, minha família, meu, tudo que começa com o meu, ele é só um exercício de amor. Um dia a gente vai amar o filho dos outros igual amamos os nossos próprios filhos. Esse é o exemplo que Jesus já dá e eu acho que entendo que essa é a terceira frase, a terceira mensagem do Cristo. Eu acho que é isso mesmo que você disse, é amar a todos, né? Como você mesmo falou, amar o filho do vizinho como eu amo o meu filho. Porque todos nós fazemos parte de uma grande família e somos todos irmãos, não é? É o desapego quando você fala assim, não é o meu, minha mãe, meu filho. É o desapego que é o verdadeiro amor, né? Você querer ver a felicidade do outro, né? E Mauro, e a quarta frase? A quarta frase acho que é a frase mais complicada de todo o estudo. Eram sete, a quarta é a mais complicada. Porque a frase é meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? E ela é uma frase difícil para todos nós, porque ela parte de um princípio que a gente olha para Jesus e fala assim, como Jesus, como Deus te abandonou, quer dizer, todo o teu processo de entrada em Jerusalém já era um processo sabedor que não voltaria mais. E ele já tinha avisado os discípulos, todo o processo da ceia era o último momento com os discípulos, onde ele já estava preparando os apóstolos, então, obviamente, em nenhum momento houve nenhum processo de surpresa de tudo que estava dentro do planejamento dele. Por isso, essa frase soa de forma tão estranha, porque ela fala, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Mas é óbvio que Jesus em nenhum momento se sentiria abandonado por Deus. Essa frase, na verdade, ela é Eli, Eli, Lema Sabachthani. Então, Eli, Eli, Eli quer dizer Deus. E aí, na verdade, ele está dizendo e a tradução seria, efetivamente, por que você me abandonaste? Terezinha Oliveira até faz uma tradução por que me glorificaste? Entra na semântica até o que faria muito mais sentido, meu Deus, meu Deus, por que me glorificaste? Mas mesmo na interpretação de por que me abandonaste, ela não faria sentido. Então, o que seria isso? Ele seria um salmo, na verdade, conhecido de todos na época, e que era um salmo dentro desse momento de sofrimento, onde as pessoas, então, falavam esse salmo, é um salmo de Davi, portanto, todo salmo de Davi, onde ele dizia, então, por que que tinha me abandonado. E tal é um salmo, porque se fosse Jesus, efetivamente, falando, ele não chamaria de Deus, ele chamaria de Pai. Observa que todas as frases dele, a primeira frase dele é Pai, perdoar, eles não sabem o que fazem. Então, não faria sentido nesse momento ele falar de Deus, ele falaria como o Pai dele, Pai, por que que você me abandonou? mas é óbvio que Jesus sabia perfeitamente que Deus jamais o abandonaria. E esse estudo, quando a gente tenta fazer, a gente tenta trazer ele um pouco para a nossa vida, de como é que a gente às vezes se sente abandonado por Deus, pelo nosso Pai. e Deus não nos abandona nunca. Então, essa é a, acho que a boa nova dessa quarta frase é exatamente um símbolo para todos nós, o porquê dele ter dito a frase é porque ele estava efetivamente recitando um salmo. E do alto da cruz, as pessoas, inclusive, até que estavam ali do lado da cruz, falavam assim, ele chama por Elias, exatamente pela proximidade do Eli e o Elias, que o Elias é um profeta e o nome dele exatamente é Deus. Tudo que tem é ele, ou Eli é uma referência a Deus, que era muito comum nos nomes daquela época. Então, as pessoas até confundiam como ele estivesse chamando Elias, mas na verdade ele estava recitando um salmo. Mas para nós o que fica de ensinamento dessa quarta frase é exatamente esse sentimento de que Deus jamais nos abandona. Quer dizer, às vezes nós é que temos dificuldade e nos distanciamos dele. Então, imagina um pai amoroso sempre do nosso lado, sempre nos dando bons conselhos, mas nem sempre nós estamos com ouvidos de ouvir. Então, esse foi o estudo desse quarto tema, foi o entender o porquê e trazer isso um pouco para nós, para que a gente se sinta sempre com Deus do nosso lado. quem quiser ler o salmo, é o salmo 21 de Davi. Quem quiser dar uma olhadinha no salmo. E a quinta frase? A quinta frase é uma frase interessante, que é uma frase muito curtinha. Jesus fala tenho sede. Então, nesse momento em que Jesus fala tenho sede, obviamente, diz ali no evangelho que as pessoas então deram um vinagre para ele. A gente estuda isso um pouco, o vinagre era um vinho barato daquela época e não necessariamente era uma coisa ruim. O vinagre tem esse poder como se fosse um certo narcótico, aliás, até o rissopo, que é onde eles estenderam, ele poderia ter essa planta também, aquela planta que era dada normalmente para os condenados para tentar de alguma forma fazer com que ele não sofresse tanto. Então, Jesus faz o meu sede e as pessoas então dão uma esponja embebecida com vinho, um vinho barato para ele. Mas a questão do estudo transcende um pouco isso. Esse aqui é o bom do estudo. Você sai daquela superfície de ter alguém que está condenado na cruz, no sol a pino pedindo água. E você entra numa discussão porque tudo em Jesus eram símbolos. Aí você fica pensando assim, sede de quê? De que Jesus fala que tem sede? Porque a gente saiu levantando dentro do Novo Testamento as várias passagens onde Jesus menciona a questão da sede. Então, por exemplo, Jesus quando se dirige portanto à mulher da Samaria, a mulher samaritana, ele fala da sede com ela e diz se você beber de mim, beber da água viva, beber da água que eu te der, você jamais terá sede. Então, quando Jesus fala tenho sede, será que ele está se referindo essa sede da água viva? Eu vou ler outros pedaços para você, vendo o sentido figurado que Jesus usou. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Será que Jesus está falando de sede de justiça? Disse-lhe Jesus, eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá fome e quem crê em mim não terá sede jamais. mais? Então, será que ele estava falando desta crença nele, que seria a sede dele? Pegar um a outra aqui também, e no último dia, o grande dia da festa, Jesus estava de pé e gritou dizendo, se alguém tem sede que venha até mim e beba, em João capítulo 7 versículo 37. Então, observa, em inúmeros momentos, Jesus usou uma sede diferente. E essa pode ser a sede do tenho sede. Tenho sede de compaixão, tenho sede de que as pessoas despertem da ignorância delas, que elas possam mais rapidamente se aproximar da felicidade. Então, assim, existe um simbolismo também grande nessa questão do tenho sede. E a gente usou essa quinta mensagem como se fosse também um convite para a caridade, para a prática da caridade, já que Jesus encerrou naquele momento também. Observa que alguém foi e estendeu alguma coisa para Jesus. Então, de alguma forma, alguém estava tentando também ajudar Jesus. E talvez também Jesus pudesse ter utilizado esse momento para despertar nas pessoas que estavam ali o sentimento de compaixão, já que tinham muitos ali trazendo ainda a agressividade e, portanto, desejosos de que Jesus sofresse mais ali na cruz. Então, essa foi a quinta mensagem. E a sexta? A sexta? A sexta e a sede, todas as duas são mensagens curtinhas, mas a gente conseguiu estudar bastante ali. a sexta foi está consumado. Então, está consumado quer dizer que terminou. Jesus já está então nos estertores, daí aparece em João. Assim, essa é uma questão, nós pegamos os trechos de diversos evangelistas. Os evangelistas não colocam as mesmas sete frases, cada um coloca, tem um coloca um, tem outro coloca duas, João coloca mais, coloca quatro, não falo a memória, Lucas também coloca. E a gente foi juntando o que os teólogos colocam numa ordem cronológica de que seriam as sete frases. E essa é o está consumado. Está consumado significa de que acabou a minha missão. E esse símbolo do acabou a minha missão, imediatamente, ele remonta para a gente, Sheila, porque a missão de Jesus, uma missão difícil, não pela realização, que é claro, dentro da perfeição ele ia realizar, mas ela é difícil pelo tempo que ele tem, estar conosco, não é uma coisa simples, pelo tempo que tem para despertar em nós a continuidade do cristianismo. e também tem muito pouco tempo. Observa que ele praticamente, desde o início das pregações dele, passaram três anos, observa que ele chama discípulos diletos e, portanto, discípulos onde ele poderia ministrar um pouco mais de conhecimento do que os demais discípulos, que são os doze apóstolos, mas nisso, nesse exato momento, Judas já está se suicidando na árvore e os outros dez não estão presentes, só estão presentes e João. Então, já é um momento que ele teve três anos para poder preparar essa continuidade. Então, qual é a leitura do estar consumado? A leitura do estar consumado é Jesus que encerra sua missão com chave de ouro. O que é a chave de ouro? Ele cria a exemplificação da cruz. Então, essa é a grande questão. Se eu pegar o Evangelho, uma vez eu saí levantando quantos quantos capítulos e quantos versículos nós tínhamos na última semana de Jesus. Não miremos os números direito, mas eu diria que quase um quarto do Novo Testamento ele se dá nessa última semana de Jesus. O que é uma coisa curiosa, que foram três anos e por que que tem um quarto em uma semana e os outros quase três anos? A gente tem só os três quartos, né? E a resposta para isso, creio eu, que seja exatamente a exemplificação. É como se ele tivesse durante três anos falado e nesta última semana ele exemplificou. então todo o processo dele de entrada em Jerusalém e a subida no Calvário e as sete frases que ele pronuncia fazem parte desse contexto de encerramento da missão dele. Então ele está no alto da cruz e naquele momento ele está encerrando a missão. Só que encerrar a missão dele é automaticamente começar dos discípulos porque enquanto ele está presente os discípulos estão aprendendo por isso o nome discípulos. Eles estão na verdade aprendendo eles são alunos eles são discípulos de Jesus mas a hora que termina esse discipulado que Jesus vai embora então terminam os alunos de Jesus e agora vem a missão dessas pessoas. Será que depois ainda vem os 500 da Galileia que é uma coisa fantástica onde ele aparece novamente no mesmo monte do Sermão da Montanha e onde ele fala e se dirige aos 500 da Galileia já enviando esses 500 para os tempos e portanto pode ser que não um de nós aqui presente seja pessoas daquela época ainda dos 500 da Galileia que foram enviados portanto para anunciar a boa nova. então a questão dessa sexta frase penúltima frase de Jesus é amigos eu encerrei a minha missão e encerrei muito bem agora é com vocês agora pegue a sua cruz pegue os seus ensinamentos e caminhe exemplificando como eu exemplifiquei esquece a sexta frase e para a gente a gente para para pensar como é que eu estou consumando a minha vida quando chegar na minha hora de partir também voltar para o mundo espiritual eu terei consumado com os meus propósitos do evangelho então ele também traz essa reflexão que nós estamos consumando na nossa vida a gente até estudou isso é muito curto não dá para falar de sete a gente chegou a estudar isso nessa visão de encarnação de meios e fins a gente vem com uma finalidade nós temos um fim para a gente realizar e a gente tem os meios que a gente tem que sobreviver a gente tem um monte de coisa que a gente tem que fazer também só que o equilíbrio entre esse meio e fim é uma coisa difícil a gente às vezes acaba se perdendo nos meios e aí quando vem o momento da desencarnação a gente passa então a se preocupar com os fins tinha uma grande amiga hoje já desencarnada que era a Inês a Inês falava uma frase muito interessante que ela dizia que enquanto nós estamos encarnados nós nos preocupamos com aquilo que nós podemos quando a gente está desencarnando a gente se preocupa com aquilo que nós devíamos não o que pode mas o que deve que seria exatamente aquilo que nós tínhamos para fazer na nossa missão que nós não sabemos chega a gente a gente vai voltar quando a gente voltar que a gente vai ver o que a gente tinha para fazer do planejado e se efetivamente a gente pode fazer como Jesus fez e que você mencionou está consumado terminei a missão então vamos para a última frase né a última frase é uma frase muito emotiva né que Jesus fala pai em tuas mãos entrego meu espírito então assim a superfície da frase também é muito simples meu estou voltando ó pai de novo entrego em tuas mãos o meu espírito mas quando a gente pensa nessa frase com maior profundidade a gente imagina na verdade a demonstração da fé para todos nós é claro que Jesus sempre entregou o espírito para Deus quer dizer em nenhum momento ele se distanciava disso né e ele sabe disso então mais uma vez era um símbolo que Jesus falava para todos nós dizendo assim pai entrego com tuas mãos a minha vida e assim um símbolo para todos nós querido porque que nós não entregamos a nossa vida ao pai né eu gosto muito de uma de um estudo que o Haroldo Dutra Dias fez né sobre fé né normalmente a gente associa muito fé a crença né normalmente a tradução de fé você busca muito a linha da crença e o Haroldo trouxe uma visão diferente de fé porque ele diz que fé não é crença fé é entrega então a hora que você entrega a sua vida é que é o ato de fé então se a gente trouxer para essa frase do Cristo na verdade a última frase do Cristo é tenha fé ou seja entregue a sua vida ao pai tenha fé como eu estou entregando no alto da cruz essa foi a última frase a partir dali é só José de Arimatéia tentando interferir para tirar o corpo antes do anoitecer né e poder o corpo não ficar portanto ali exposto então a partir daquele momento é uma preocupação com a matéria mas a frase de Jesus é uma preocupação com o Espírito é uma preocupação conosco dizendo assim nós temos que entregar um pouco mais nossa vida a Deus e essa é uma dificuldade assim que eu vejo muito assim como toda causa nossa de sofrimento é uma não entrega e portanto é um ato de não não ter fé porque a vida é cheia de curvas né é uma estrada nós estamos encarnados numa estrada e essa estrada tem curvas e a gente como toda curva a gente não sabe o que tem naquela curva então como é que a gente dirige nessa estrada se eu não sei o que tem naquela curva então eu preciso ter uma entrega porque se eu não me entrego a Deus se eu não confio no Pai o suficiente para achar que aquela curva terá algum aprendizado para mim que o Pai preparou e que o Pai me fortalece para que eu possa enfrentar esse aprendizado se eu não tiver essa visão primeiro que antes de chegar a curva eu já tenho a preocupação ou seja já começa o medo do fantasma que ainda nem existe você vai fazer um exame e diz assim ah meu Deus vai dar ruim vai ser tudo errado eu tenho certeza que o resultado vai ser um horror você já começa a sofrer por antecipação por uma coisa que sequer existe o que já é o medo de entrar na curva entrar na curva já dá aquele medo e aí você entra na curva e chega alguma coisa para você então quando chega essa alguma coisa essa coisa te assusta mas ela assusta porque você não entregou o espírito a Deus porque se você tivesse entregue você estaria com muita tranquilidade em lidar com essas dificuldades que surgem porque obviamente Deus está cuidando da gente eu gosto muito de dizer Sheila que a gente às vezes sofre porque a vida tem duas partes é um pedaço da gente a gente tem que fazer e um pedaço de Deus que Deus vai fazer às vezes a gente sofre porque a gente não faz o nosso pedaço e aí a gente sofre mas às vezes a gente sofre porque a gente quer fazer o pedaço de Deus a gente quer curar os outros a gente quer como se a gente tivesse esse poder de mudar os outros e o poder que a gente tem é só mudar a nós mesmos então essa última frase de Jesus ali na cruz eu acho que ela fecha esse sermão do alto da cruz eu estava até antes de entrar aqui contigo no programa eu estava pensando que coisa interessante que o grande sermão de Jesus é o sermão da montanha e é interessante porque esse sermão marcou o início na verdade da sua missão ele já tinha algumas passagens do nosso testamento mas a missão pública dele começou exatamente ali no sermão da montanha que a sua passagem tinha sido nas bodas de Canã no seu batismo e portanto eram muito restritas e o último sermão que ele faz é no monte só que é o monte do calvário e achei eu estava pensando nisso antes de entrar aqui ele falou assim meu Deus olha que coisa interessante ele começa a missão no sermão da montanha e termina a missão no sermão do calvário já do alto da cruz um outro símbolo também bonito que eu só pensei agora antes de entrar aqui alguma coisa ali bonita ali pra gente também e exemplificou todo o sermão da montanha na cruz conseguiu exemplificar tudo a humildade o amor a Deus a fé nossa diante do sofrimento não perder a fé em Deus aos desígnios de Deus fica pra gente essa reflexão viu Mauro acho que e convidar todos também pra rever essa última passagem de Jesus no evangelho reler porque realmente ela traz significado pra nossa vida no dia a dia e falando nisso como é que vai ser a jornada desse ano vocês já definiram o tema? já já definimos nós vamos trabalhar dois temas e vai ser muito interessante a gente vai fazer isso no dia 17 de setembro mas depois a gente vai ter a oportunidade de conversar um pouco mais com os nossos amigos ouvintes mas tem dois temas o primeiro tema é que é a verdade que é a verdade é a pergunta de Poncio Pilatos então é um diálogo de Jesus com Pilatos muito bom que é a verdade e Jesus então fala da verdade e Pilatos questiona Jesus perguntando que é a verdade e esse é o objetivo do estudo a gente esse primeiro tema é a gente abordar essa verdade a relatividade da verdade as passagens em que Jesus menciona a verdade as vezes onde nós cristalizamos nossas ideias nossas opiniões o que a gente acha que a gente é detentor de uma verdade essa visão que muitas vezes a gente tem de a gente ser o povo escolhido somos a religião escolhida somos tudo escolhido nós somos a verdade que é um erro milenar que a gente observa nas religiões então esse vai ser o primeiro tema acho que a gente vai ter muita coisa para estudar acho que vai ser muito legal o segundo tema é bendito que vem em nome do Senhor então a ideia é abordar a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém então o que a gente quer estudar com isso estudar a passagem exatamente no Domingo de Ramos que hoje eu mencionei aqui já no início estudar essa passagem mas principalmente Sheila estudar o porquê em menos de sete dias as mesmas pessoas que estavam acenando para Jesus passaram a não crer e achar que ele deveria ser crucificado então esta é o grande tema do estudo o grande foco do estudo desse segundo tema não é propriamente a entrada dele com o jumento a gente vai estudar como sempre vamos estudar tudo mas o principal é a profundidade da nossa absorção das palavras de Jesus e se não tiver raiz nós vamos estudar um pouquinho já dando spoiler ali o pessoal não me ouça aqui vai me puxar a orelha mas é vamos estudar um pouquinho a palavra do semeador para a gente poder dentro da palavra tentar analisar um pouquinho porque as pessoas não tinham essas raízes vai ser muito bom e que as vezes nós também não temos nossas raízes diante dos ensinamentos de Jesus essa é a ideia então são dois temas muito bacanas ali para a gente estudar estudar nossa vai ser muito bom então a gente vai fazer um programa viu Mauro sobre o tema da 35ª jornada de estudos espíritas em Teresópolis e a 14ª jornada de estudos do evangelho então a gente vai fazer isso vai ser em setembro então a gente pode levar o programa em agosto e já tem data de inscrição já? já vamos anunciar mas não começou não mas a gente já está preparando então quando anunciar a gente monta o programa para convidar os nossos irmãos da rádio em janeiro e a todas as nossas pessoas que estão ouvindo através do youtube através dos nossos amigos internautas para esse convite Mauro queria te agradecer foi ótimo muito obrigada mesmo por trazer todas essas reflexões esses estudos deixo com você as palavras finais para a gente poder encerrar eu queria agradecer muito agradecer a você agradecer a rádio sempre do nosso lado agradecer aos amigos que estão nos ouvindo nesse exato momento que é a proposta de nós nos tornarmos efetivamente discípulos de Jesus os ouvintes são aqueles que estão bebendo essas palavras que também tem sede estão buscando encontrar essa água viva também para que nos console o coração para que nos fortaleçam nos momentos de dificuldade para que sejam nossos companheiros nas alegrias também e que a gente tenha nesse sermão do calvário nesse sermão no alto da cruz que a gente tenha não como uma coisa ruim uma coisa de tristeza uma coisa sanguinolenta uma coisa de barbárie da época mas que a gente tenha o Jesus ressurrecto o Jesus de pé ao nosso lado então nós não cultuamos a cruz como um símbolo do calvário a gente comenta e estuda esse momento do calvário exatamente para cultuar o túmulo vazio então a visão desse sermão é exatamente essa visão do túmulo vazio de não existir a morte e essa foi a grande mensagem de Jesus a morte não existe e acho que essa é a última mensagem que eu deixaria para todos nós que a gente possa se entregar a Deus beber essa água cristalina pensar muito no perdão para que a gente possa ser sempre livre ter sempre a esperança de Dimas sempre olhar para a vida com mais amor com esperança entendendo que Deus não nos desampara nunca e acho que e por fim encontrando naqueles que nós amamos e que se relacionam conosco a nossa grande família acho que essas são as frases principais do estudo de hoje muitíssimo obrigado a todos um beijo no coração de cada obrigada de coração muito bom deixa a alma da gente leve viu muito bom obrigada um grande abraço para você amigos ouvintes amigos internautas paz e bem a todos que vocês tenham uma boa semana e até semana que vem tchau 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 A CIDADE NO BRASIL